Estamos num apartamento de dois quartos e vamos conversar com quem entende do assunto. A arquiteta Marília Summers vai dar dicas de como decorar bem, gastando pouco. Então, Marília, como decorar desta forma, começando aqui pela sala? Uma grande dica para esse tipo de decoração é você usar mistura de objetos de pouco valor econômico, transformando, agregando um certo charme a esses objetos. Por exemplo, essas duas gravuras, esses dois quadros que vocês veem aqui, eu comprei só a gravura e mandei fazer a moldura. Outra coisa interessante também para esse tipo de decoração são as almofadas, tá? Porque você consegue, com diferentes tecidos, diferentes texturas ou diferentes formatos de almofada, você dá uma sofisticação, um ambiente aconchegante nessa decoração. Essa mesa com o espelho também, que é uma grande dica para esse tipo de ambiente, pela mesma maneira, porque confere luminosidade e amplia o espaço físico, vidro com espelho é uma soma super bacana e foi o que eu tentei fazer aqui, quando eu coloquei a mesa na parede, porque aí você já reduz o espaço físico, uma mesa em L, como vocês podem ver, saindo de uma parede toda de espelho. Com o papel de parede, você consegue fazer um ambiente super charmoso nos quartos das crianças, nos quartos dos pais, por exemplo, ou num detalhe de parede da sala, com pouco custo. Agora vamos para o quarto do casal. Basicamente, você vê que ele é todo bege e branco. Dentro dessa monocromia do bege, você consegue aumentar o espaço mais uma vez. E a cama entre dois armários foi um fator importante também para a otimização desse espaço. De novo, papel de parede na parede. E de novo, a cor clara, que eu coloquei a pastilha no piso, num verde claro. Saindo do banheiro, chegamos à cozinha. Como decorar este cômodo, claro, frequentado por todos da casa, também pelas visitas, o que levar em conta? Aqui eu usei duas cores neutras, o branco, e trabalhei com cinza, com laminado cinza. Como você pode ver na parede também, eu repito o branco e o cinza e boto um pequeno detalhe do amarelo. Outra coisa muito interessante nessa cozinha é essa bancada de café da manhã ou de um lanche rápido, que eu consegui fazer nesse pequeno espaço, que originalmente seria mais uma bancada de armário. Eu queria ressaltar também uma coisa muito interessante aqui nessa cozinha, que é a divisão, mais uma vez, com um pano de vidro, nesse caso jateado, entre cozinha e área de serviço. Você tem dois ambientes pequenos, que ao mesmo tempo parecem grandes, porque você não confina ele com uma parede, dividindo-os. Espero que vocês aí de casa tenham aprendido exatamente tudo como decorar, gastando bem pouco. Obrigado, Marília. Obrigada a vocês. Obrigada.